Oi, oi, oi! Muito boa noite pra vocês aqui do canal do YouTube. Gente, Mari, eu conheço esse lugar sim, gente! Vocês conhecem esse lugar, estou aqui na Pique, né? E aí eu já quero falar pra vocês, agradecer a Sara, o Zé, que estão aqui sempre atrás das câmeras. E agradecer também a toda a direção aqui da Pique, da TV, da Nativa. Voltei a gravar aqui os episódios do podcast, então estamos aqui e eu estou muito feliz porque nessa minha volta pra o estúdio aqui, eu vou conversar com essa maravilhosa... E, gente, a nossa história de como a gente se encontrou, eu vou falar, mas primeiro eu quero falar. A gente vai falar sobre empreendedorismo através das lentes da fotografia. Antes de falar o nome dela, eu já preciso fazer aquele merchan básico que é o quê? Você precisa se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho e comentar e compartilhar pra o maior número de pessoas, porque eu já conheço algumas partes da história dela e é sensacional, a minha amiga Mari Graudin. Você já é minha amiga, você sabe, né? Com certeza. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você quer ter uma filha inteligente, criativa, bonita, coloca a Mariana, viu? Vai dar sorte. Cara, vai ter sucesso. Vai ter super sucesso na vida e é super modesta também, você sentiu, né? Gente, ela chama a Mariana, ela é muito mais bonita ao vivo. Cara, a bicha é bonita. Você sabe que quando a gente tava fazendo os teus... A Júlia, que também não veio porque a gente tava fazendo gravado, mas a Júlia que tava fazendo as artes, falou, meu Deus, ela é bonita, né, Mari? Eu falei, ela é muito bonita e o mais legal, super simpática. Antes da gente começar da nossa história, eu preciso contextualizar como que conheci essa maravilhosa aqui, que já é muito conhecida em Joinville, mas eu não conhecia ela pessoalmente. E aí, agora vocês vão saber por que a Mari foi pra essa... Mari é essa, tá? Que hoje vai dar uma confusão aqui. Hoje vai, Mari, 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 Mari. Eu fui pra São Paulo, por que que aconteceu? O meu visto estava previsto pra abril do ano que vem, a nossa entrevista em São Paulo, no consulado americano. Do nada, né, porque Deus é assim comigo, tá? Do nada, eu já tô aqui de novo, nesse estúdio, que eu já tinha... É assim a minha vida. É tudo 880, é muita emoção. Mas Deus sempre tá no controle. Aí, do nada, a mulher que tava vendo o meu visto e o do Fagner, falou assim, Mari, você não sabe. Surgiu pra agosto... Ah, faz um mês isso. Surgiu pra agosto vocês irem lá no consulado. Eu falei, ah, beleza, mas eu nem tchum que agosto era, né? Sim, logo. Tipo ali. Aí eu falei, ah, beleza, quando? Semana que vem. Gente, eu tive dois dias pra preparar toda a papelada, que quem já foi lá no consulado sabe que é muita papelada. Eles olham um, tá? Mas você tem que levar todos, essa que é a verdade. E aí, estava eu, né, almoçando ali no mercado, na João Colim, que também não me patrocinei, então eu não vou falar. Se quiser, só patrocinar. Falei, lembrei que tem a Foto Globo. Que é muito antiga no mercado. Que é muito antiga, gente. Na João Colim, quem é de Joinville sabe. Falei, amor, lá com certeza eles vão fazer. Porque eu tinha que bater a foto 5x5 pra levar na pasta. Cheguei lá, quem que me atende? Me atendeu uma outra... Não foi tu, né, que me atendeu? Foi você? Qual o seu nome mesmo? A Manu, que tá aqui atrás das câmeras, linda. Também acho que pra trabalhar lá todo mundo tem que ser bonito. Lógico, né, gente? Foto, pré-requisito. Aí ela abriu, eu falei, espera um pouquinho. Aí vem essa maravilhosa, simpaticíssima. Aí, já gostei dela. Mas aí, quando eu soube do nome dela, gostei mais ainda. Ela, peraí, e o esposo dela estava batendo fotos agendadas lá, que você já vai falar com quem você, que também é famosíssimo. É só gente famosa na família. E aí, ela falou, a gente vai bater. Gente, então eu queria te agradecer. Imagina. Porque eles não precisavam primeiro fazer isso, porque eles estavam com uma pessoa lá agendada. Aí, numa troca daquela pessoa pra outra, eles... E mais, ela foi pesquisar no site como que a gente tinha que estar. Porque não podia aparecer muita coisa. Eu tava com alcinha. Ela, não, tem que bater daqui. Aí, põe o negócio, a orelha atrás, o cabelo. Resumindo, foi assim que eu conheci a Mari, que vai bater as minhas próximas fotos, que também vai ficar um espetáculo. Essa mulher é linda, imagina. Um escândalo, um escândalo. Meu Deus do céu. Vai parar, tá? Já tô avisando. Já quero foto minha lá na Foto Globo. Eu tenho certeza. Absoluta. Um dos quadros do ICTU. Não abre mão disso. Mari, e aí, gente, tô contextualizando vocês, porque foi assim que a gente se conheceu. Do nada. Do nada. Simplesmente. E ela me deu muita sorte, porque deu certo. E aí, eu falei pra ela quando... Eu falei, Mari, chegou, deu tudo certo, tal, obrigado. E é tão legal esses encontros do nada. Sim. Você não tem a impressão... Eu sabia que esses encontros do nada na minha vida são as amizades que permanecem pra sempre? É assim contigo? Também, também. Mas, assim, ali eu senti uma química. E acontece, né? Tem vezes que acontece tão natural que a gente... Cara, foi mesmo, né? A gente ficou conversando sobre tudo. Aí você me falou da sua história. Isso. E que a gente vai trazer essa história aqui, porque tu é uma baita profissional. Mari, como que a fotografia chegou na sua vida? Conte-nos essa história. Meu marido me deu esse presente. E eu digo sempre que a fotografia me escolheu. Por quê? Porque, até então, eu não era... Não me sentia uma pessoa criativa. Ou não fui, sei lá, criada, talvez, assim. E, pra mim, eu era... Minha mãe, desde pequena, falava pra mim que eu ia ser contadora, 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 contabilidade, contabilidade. Ela é... Não, não. Só que eu não sei de onde ela tirou isso. E, beleza. Pra mim, o que eu ia ser? Contadora. Contabilidade era o meu destino. Tanto é que eu fiz faculdade de contabilidade. Fiz gestão tributária também, trabalhava na área. Até que, certo dia, meu marido pediu. Ele precisava de mais gente pra trabalhar com ele. Eu falei, será? Será? E fui. Larguei tudo. Estudo tudo. E embarquei nessa com ele. Então, foi um presente, realmente. Porque, ali dentro, eu me descobri. Eu me desenvolvi. E foi incrível, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Então, assim, pra eu conversar com alguém... Que engraçado, não parece, né? Não parece, né? Mas eu sou, assim, quietinha, mas na minha. E pra eu conversar com alguém, ou então, assim, eu direcionar alguém no estúdio, foi um desafio pra mim. Então, assim, eu conversar com a pessoa, eu direcionar ela, isso foram coisas que eu tive que passar, que eu tive que me descobrir e me desenvolver. Então, isso pra mim foi... Além de eu ser realizada com o que eu faço, foi extremamente importante pro meu desenvolvimento. Sim, desenvolvimento humano mesmo. Pra você se sentir assim, eu sou capaz, eu sou criativa. Isso. Porque, assim, gente, aqui tá passando vários momentos o arroba da Mari. Quero incentivar vocês... Ai, olha lá, ó. Tá passando ali, ó. Arroba Mari Graudin. Quero incentivar vocês a entrar no perfil dela. Gente, de cara, você já vai se apaixonar. E você que, né, existem muitas pessoas hoje, principalmente no mundo empresarial, que batem fotos, precisam desse serviço. Entra lá que você vai ver a qualidade do material dela. E eu vou te falar, tá? Ela é rápida pra responder direct, minha filha. Então, assim, ó, vai lá depois desse nosso bate-papo. Fala, Mari, eu quero saber mais. Quero conhecer um pouquinho mais o seu trabalho. E aí, eu queria que você falasse o nome do seu esposo, porque, né... É Fabiano Graudin. E ele... Ele... Já tem aí, né? Isso. Na verdade, o pai dele, que abriu a Foto Globo, né? Esse nome vem do pai dele. Então, já fazem mais 50 anos que tá no mercado a Foto Globo. E ele foi... Continuou com o nome do pai. Sim, sim. E a gente acabou, como eu te expliquei, aquele dia a gente acabou não trocando, porque Foto Globo é um nome muito forte em Joinville. Tanto é que eu lembrei, olha só. Falei, tem lá sim, eu nunca vi. Tem, vamos. E a gente foi a pé. Sim. E é muito forte em Joinville, né? Então, a gente permaneceu pra... Porque Joinville é uma cidade que ela valoriza muito, eu acho que, essa tradição, né? Tem, tem muito isso. Isso. Então, a gente preferiu continuar com o mesmo nome, com a mesma... Com a fachada ali, né? E ele que me ensinou, o básico da fotografia foi ele que me ensinou, ele que me introduziu nesse mundo. E nesse meu início, eu fiquei um ano só estudando. A gente... Eu comecei com fotografia de casamento, que é o foco dele. Sim. E daí eu fui migrando aos poucos pro estúdio. Fui me descobrindo e eu jamais achava que eu ia gostar de fotografia de estúdio, porque é uma coisa meio que limitada, vamos pensar assim, porque tu fica dentro de um... Você tem que ser muito mais criativo, com certeza. Isso, isso mesmo. Tu não tem uma natureza que pode explorar, enfim. E eu me encontrei de um jeito que é aquilo ali que eu gosto de fazer. Não, é visível você falando ali, né? É aquilo ali que... Contando as histórias, porque assim, ó... É você que... Se você for ter acesso depois, né? For fazer algum trabalho com a Mari, ou um dia tá passando ali e entrar... Primeiro que o estúdio é incrível. Eu fiquei assim, ó... Porque eu acho que eu nunca tinha entrado lá. E eu falei, Fagner, que coisa... É lindo, gente. É muito acolhedor, é aconchegante. E o mais legal também é que você vê os trabalhos, né? Você vê os trabalhos da Mari, acho que é mais teus que tem ali exposto, né? Isso, ali são todos meus. E o legal disso, e vai me corrigindo se eu estiver errada, que eu tô lembrando do nosso bate-papo. O esposo faz mais fora, externo, que ele gosta, mais eventos, enfim. E a Mari fica ali dentro fazendo interno. Isso mesmo. Agora, a minha pergunta disso... Hoje, quando vocês conversam, o que ele viu? Eu acho que deu alguma coisinha ali que ele, opa, acho que ela vai ser... Não, ele... A gente fazia assim... Como ele trabalhava muito, o fotógrafo trabalha muito, né, gente? E final de semana, eu não tinha nada pra fazer, eu acompanhava ele. Ah, vamos fazer um ensaio fotográfico na praia. Vamos... Eu acompanhava ele. E ele me entregava a câmera prontinha na minha mão, já configurada. Daí, eu pegava a câmera e clicava. E ele sempre falava assim, Mari, tu tem um olhar diferente. Porque eu não tinha compromisso com aquilo, eu só ia lá brincar. Pra mim, era uma brincadeira. E aí, na diversão, surgia... E ele falava, ele falou algumas vezes pra mim, só que, ah, tá, ele tá me elogiando, né? E daí, depois que eu vi que realmente, né, tinha algo diferente e eu fui, né, aperfeiçoando aquilo que... E o que eu achei mais legal, assim, que gente... Eu gosto de gente que é de verdade, assim, sabe? Eu reparo muito quando eu chego num lugar e vocês têm uma sintonia, uma sinergia muito boa. Dá pra perceber isso, sabe? No trato de vocês, enfim. E aí, o que eu queria te perguntar sobre o empreendedorismo? O que vocês fizeram ao longo desses anos? Porque, assim, vocês acompanharam várias transições. Acho que, principalmente, ele como filho de fotógrafo. Até lá, tem várias câmeras, né, antigas, enfim. Como que vocês foram acompanhando essa evolução pra se manter tanto tempo no mercado, né? Porque foram algumas muito rápidas, né? Sim, sim. O que vocês foram fazendo? O que vocês têm feito? Fala um pouquinho pra nós, assim. Então, meu marido, ele acompanhou realmente essa transição lá atrás, porque o pai dele revelava ainda a foto, bem antigo, né? Então, ele acompanhou toda a transição do digital, enfim. E eu acredito que essa necessidade de a gente querer fazer diferente e querer a gente sempre olhar pro cliente. Porque esse foi o nosso foco sempre. Olhar pro cliente, ver a necessidade dele. E eu acredito que isso fez a gente toda a vida querer um pouco mais e ir alcançando nossos objetivos de acordo com o que o cliente almejava, né? Sim, sim. Mas, ele, essa transição que ele passou, que o pai dele, na verdade, fazia muita foto 3x4, porque era bem lá no comecinho da João Colim e era um corredor. Fazia muita foto 3x4 e ele... E o Fabiano, ele não queria ficar nisso, né? Ele, não, quero algo diferente, quero algo maior. E ele viu o quanto a fotografia poderia ser próspera, né? Se ele também investisse o tempo dele naquilo. Sim. Então, foi... E ele tem algum outro irmão, algum outro parente, além do pai, que é fotógrafo? Na verdade, na família do pai dele, tem muitos fotógrafos. Uau, que legal. Sim, bastante. E... E na minha, ninguém, né? Eu só... Na verdade, eu tenho uma prima chamada Camila Mendes, que ela é... Ela também. Ela é fotógrafa também. Sim, e Joinville. Legal, então, um abraço pra ela. E a filha? Queria te perguntar isso aqui. A sua filha tem... Vocês percebem que ela gosta? Como que é pra ela? Porque ela vivencia muito isso, né? Isso, ela nasceu naquele mundo, né? Ela nasceu ali dentro. Então, assim, tanto é que a minha... O meu início na fotografia de estúdio foi por causa dela. Porque eu... Né? Mãe nova. Queria mais tempo com ela. Eu queria isso. Então, ficava ali... E daí eu comecei a fotografar ela. Eu preparava cenários. E ia inventando de acordo com o que eu tinha. E ela foi minha modelo durante algum tempo. E foi por causa dela que eu comecei a divulgar mais o meu trabalho em estúdio. Porque eu comecei em estúdio com crianças. Então, e daí depois fui pra gestante. E na gestante, eu... Uma coisa que eu... Tu não tem filho, né, Mari? Não tenho. Então. Ai, desculpa. Não foi nada. Não tenho, mas você sabe que ano que vem eu vou ter, né? Ah, é? Eu já tô te falando que tu vai bater minhas fotos grávidas. O pai tá preparado já. É o que ele mais quer. Eu que não tô. Mas aí... Meu Deus por ele, já tinha já três anos atrás, minha filha. Então. Hoje eu até recebi uma... Eu fiz um ensaio de estante antes de vir pra cá. A Jaque. E ela tava falando que não tava se sentindo bem com ela mesmo. Enfim. E não tava se sentindo bonita. E eu, fotografando ela, eu elogiei ela o tempo inteiro. Porque realmente ela tava... Ela tá bonita. Tava não. Ela está bonita. E foi isso que eu passei no meu... Na minha gestação. Eu não me achava bonita. Eu não tava gostando de mim. Acho que a maioria das mulheres, né? Porque todo mundo fala isso. Que chega um momento que você não se... Isso. Porque eu acho que também é uma fusão, né? É. É você que tá se transformando, né? A gente vai mudando durante aquele período. E essas mudanças são muitas. E a gente não vai aceitando tão facilmente, né? Sim. E daí, depois que eu fiz o meu ensaio gestante, que eu não queria fazer. Daí meu marido falou, como? Tu não vai fazer? E ele que fez o seu? Ele que fez o meu. Ah, que legal. E como tu não vai fazer? Nossa. Ficou, né? E daí, tá bom, tá bom. Vou fazer, mas eu vou fazer em estúdio. Porque a minha filha nasceu dia 10 de abril. Tava muito calor. E eu fiz essas fotos lá por fevereiro. Janeiro. Então tava muito quente. Em Joinville eu falei, não, eu vou fazer em estúdio isso. Daí ele fez minha sozinha em estúdio. E depois dessas fotos, eu me senti outra mulher. Olha só. Ela me trouxe tudo aquilo que eu precisava na gestação. Tipo, ela me trouxe autoestima. Eu fiquei... Enfim. Essa minha experiência, eu queria trazer pras outras mães. Então, o que que eu pensava? Eu sempre pensava em mostrar pra elas o quanto elas eram bonitas. O quanto estavam bonitas. E essa era a minha preocupação. Sim. Quando eu fotografava gestante. E isso, na verdade, não era, né? Porque é a minha preocupação até hoje. E você se emociona falando disso. Nossa. Ela tá super emocionada. Gente, vocês verem o olhinho dela. Ela tá realmente... Foi algo que te marcou muito. Sim, porque foi um... Tu imagina, tá gestando uma vida, tudo, né? Então... Não, amiga, eu nem imagino. Acho que por isso... Eu não gosto nem de imaginar. Eu vou ter que ir assim, ó. Foi. É muito especial tu estar se sentindo bem. Então, eu... Então, aquilo ali... Então, eu quero... Esse era o meu propósito, né? Fazer com que elas se sentissem bem. Que legal. Que elas vissem o quanto elas estavam bonitas. Sim. Então, já esqueci a pergunta que tu fez. Não, mas é isso mesmo. E aí, eu quero até trazer, porque eu acho legal isso. Eu já trouxe algumas pessoas aqui. E eu falo muito dessa questão da criatividade. Eu achei legal porque tu falou assim. Eu não me achava criativa. Sim. Mas chegou um determinado ponto que eu comecei a ser criativo. E isso é um ponto que sempre que eu abro o caixinha de perguntas no meu Insta, vem muito sobre a criatividade. Principalmente os empresários. Ai, Mari, como que é ser criativo? Como que é abrir uma câmera e falar? Como que... Ai, eu queria te perguntar. O que que você faz pra ser criativa? Ou melhor, o que que você faz pra se manter criativa? Porque eu fiquei te stalkeando, né? Essa semana, semana passada. E você tem um olhar diferenciado mesmo. E os seus ensaios, todos eles, pelo menos pra mim, dá a impressão que é diferente mesmo. Entendeu? A cor é diferente, o jeito é diferente. Claro que todos eles têm a sua marca. Sim. É visível. A identidade. Mas consegue entender? Tipo assim, parece que é um único trabalho. Como que você mantém essa criatividade ativa? É um livro? É uma... Como que vem? Ou você vai... Ah, vou fotografar Mari semana que vem. Você vai pensando... Me fala um pouquinho sobre essa construção. Não, na verdade, Mari, a criatividade lá atrás, ela foi... Eu fui construindo ela, né? Construindo, fui tirando aquilo da minha cabeça, né? Tirando essa crença que não era minha, né? Sim. Jogando fora. E construindo a criatividade. Na verdade, o Pinterest era o meu... Sei ali. Eu olhava demais. Na verdade, eu olhava, não. Olho até hoje. Às vezes quero uma inspiração, enfim. E nunca só fotografia. Eu nunca estudei só fotografia. Legal. A fotografia, ela vai muito mais além, né? Do que só isso. Então, tem gente que acha que... Muitos fotógrafos investem o quê? Ah, só equipamento, equipamento, câmera. Eu quero a melhor lente. Eu quero... E às vezes... Teve uma época que eu, como eu era... Eu fotografava no estúdio, era... Uma brincadeira, talvez, no começo. Não brincadeira, mas algo que... Não, eu entendi. Mas até você ver e falar, uau, isso aqui é meu trabalho mesmo, né? Isso, até porque o estúdio, o meu marido montou, mas ele não usava. Então, ele foi... Ficou ali, eu usava. Então, tipo, aquilo ali... E... Peraí que eu me perdi. E aí você estava falando da criatividade, né? Que aí você começou a buscar isso, que você não vê só em fotos, que não é só material de fotografia. Isso, equipamentos. Chegou uma certa época que eu estava com uma câmera. Uma câmera... Eu tinha um celular também da Apple, mas a minha câmera e a minha lente valiam menos do que o meu celular. Então, para ter uma noção, era algo muito simples. E que foi com aquela câmera... Que você fez. Que eu fiz muitas fotos que hoje... Ai, nossa. Então, assim, não é a câmera, não é a lente, não é o equipamento. Eu acho que é a gente buscar o nosso melhor sempre. Que legal. E eu assisto muito filme. Daí o meu visual, eu fui estudando e nesses workshops, nessas aulas, eles sempre pediam para a gente buscar, além... Esses dias eu falei até num Reels que a Manu gravou, que eu aprendi com o fotógrafo a buscar a beleza em tudo. Então, tipo assim... Que legal. Tudo tem beleza, então. Tudo tem beleza. Olha que legal. Tudo tem beleza. E a gente não enxerga assim, né? Muitas vezes a gente olha para a pessoa, ai, não, não é bonita e... Ou algo assim. Sim. E fotografar pessoas é isso. A gente tem que buscar a beleza delas, ou sempre tem um ângulo que a pessoa fica mais bonita, sempre tem algo diferente. E daí eu sempre busquei isso. Digamos assim, né? Você tem que ver realmente a alma da pessoa, né? Isso. Porque não é só fotografar. Eu entendo assim, né? Algumas coisas... Eu gosto muito de ler algumas coisas. E esses dias eu estava lendo uma reportagem, assim, lendo, que a pessoa falava muito isso. A pessoa era de moda, mas ela falava como que a fotografia e a moda, como elas andam muito juntas. Sim. E como a arte também anda muito junto. Sim. E se a gente parar para analisar o que você faz, é arte. Sim. Porque a partir do momento que você traz uma pessoa, né? Uma mulher, por exemplo, né? Que eu não passei ainda por essa experiência. Mas que, pô, não é nem um ano. São nove meses, a vida dela vai mudar completamente, né? O corpo dela muda. E ela entender isso e falar, pô, eu ainda posso ser bonita. Mesmo diante disso tudo, né? Sim, com certeza. E aí você traz isso para ela. Eu acho que isso é um dos maiores ganhos da tua experiência. Com essas mulheres, né? Mas deixa eu te... Tu me deu uma luz aqui. Um insight. Um insight. Num... Num... A gente fala já um case lá do estúdio. Tá. Eu tenho uma... Eu tenho uma cliente. Que ela não é de Joinville, é de Araguá. E ela... Primeiro ensaio que ela veio fazer conosco. Ela veio fazer... Eu tenho uma produtora de moda que está uma vez por mês no meu estúdio. O produtor... Deixa eu já... O produtora de moda... Dona Thalita. Ô, Dona Thalita, vem ser feliz comigo. Vamos se amar, Dona Thalita. Eu quero você nas minhas fotos, cara. Manda esse recorte para ela, hein? Viu? Tu pegou esse recorte? Ó, eu só vou te falar uma coisa. Eu sou muito abençoada. Eu só quero te dizer isso. Aliás... Não vou te cortar. Termina que eu já vou te perguntar. Outra... Que já está bocorando. Pessoal, já está querendo saber um monte de coisa das tuas fotos. Eu vou te perguntar aqui. Já me mandaram o direct. Eu falo tudo. Mas vai. Te cortei. Desculpa. Espera aí. Ah, tá. E daí essa cliente... Ela... Recebemos ela a primeira vez no estúdio e... Comecei a fotografar, fotografar... E ela estava grávida? Não. Não, não. Foi um ensaio profissional. Tá. Fotografar... E não ia. E não ia. Você sente isso? Sente, né? Nossa senhora. Não ia. Só que daí a gente vê que não é a gente quando... Não ia para quem a gente estava trabalhando juntos ali, a Thalita. Todo mundo estava sentindo a mesma coisa. Todo mundo estava vendo o quê? Estava travado. O negócio não andava. E eu entreguei um trabalho que não era meu. Porque eu não estava 100% feliz com aquilo ali. Olha que interessante. E eu falei, nossa, essa cliente nunca mais vai voltar. Porque eu fiz um trabalho que eu não compraria. E eu sempre penso que eu tenho que fazer algo que eu compraria. Ah, isso é igual você. Então, aquilo ali me deixou, nossa, muito triste. Porque eu não entreguei o que eu gostaria de entregar. E, beleza, passou uns quatro meses e essa pessoa volta. Falei, opa, o que aconteceu? Ela volta. E a gente faz um ensaio fantástico. Olha só. Que, assim, se tu vê o primeiro e esse segundo, tu fala assim... É visível. E qual que é a diferença? Ah, o que aconteceu? A alma dela, o estado dela... Eu acredito totalmente nisso. Na primeira vez, ela estava se separando num processo de separação. Era um luto. Isso. Ela estava num momento que... E aquilo ali eu consegui captar de alguma forma. E ela... E não ia. O ensaio não fluiu em nada. E na segunda vez, ela já tinha se livrado daquilo. Ela estava em outro. Ela tinha emagrecido. Ela estava mais bonita. Ela estava feliz. E eu falei, nossa senhora. E daí, como que a gente ligou isso? A gente começou a conversar com ela, né? E entender o que tinha acontecido. Sim, sim. E daí, ela é minha cliente até hoje, maravilhosa. Amo ela. De Araguá do Sul. E toda a vida que ela vem fazer o ensaio, ela fica parada. Simplesmente parada. Ela confia tanto na gente. Que ela fica parada. E, às vezes, ela está resolvendo alguma coisa no telefone. Enfim. E a gente ali montando, a Thalita montando a roupa no corpo dela. E daí, eu posiciono ela para a foto. Ela só tira o celular para fotografar e volta. Ou seja, ela confia 100%. Daí, eu pergunto para ela. Cami, quer ver como é que está ficando? E ela fala assim, não, não, Mari. Eu confio em vocês. Então, assim, essa entrega dela... Que faz ficar também super, né? Com certeza. Porque ela se entregou total. A confiança. Isso. Ela mostra para a gente que ela precisa. E a gente, naquilo ali, a gente vai longe daí. Que bacana. Ou seja, você faz amizades também. Porque você já deve ter o quê? Clientes que você acompanhou a gestação. E aí, agora o filho já deve estar grandinho. Sim. Deve ter algumas histórias assim, né? Mas eu tenho uma cliente que ganha. É? Uma cliente que fazem... Seis anos que faz foto comigo todos os meses. Sabe o que é todo mês, Mari? Todo mês. Isso sim é falta de criatividade. Porque chegou uma hora que eu falei, vou ter que demitir essa cliente porque eu não... Ah, amiga, não sei mais o que fazer contigo, cara. Mas ela é maravilhosa. E daí ela tem duas filhas. Vem ela e as duas filhas... Ah, para bater com as filhas. Todo mês. Que demais. Isso. E assim, ela já foi na casa dela. A gente... Não, sua amiga, cara. Sim, a gente troca figurinhas sempre. E é maravilhoso porque ela faz parte da minha história, da minha vida e ela acompanhou toda essa transição. Eu comecei... Porque ela me conheceu, ela foi levar a primeira vez. Eu fazia ensaio temático de criança, era Páscoa. Então, eu fiz o primeiro ensaio dela foi o ensaio de Páscoa. E foi por causa das crianças que... E aí, até hoje... Até hoje. Que bacana. E aí, eu queria te perguntar, porque você é muito... Vocês que, né... Vou repetir, em vários momentos está passando o arroba da Mari aqui. Começa a seguir ela. Vai lá ver o conteúdo. E eu quero trazer isso. Olha lá. Arroba Mari Graudin com N no final. Porque eu quero falar sobre redes sociais porque você é bem ativa nisso. E eu acho que é legal isso porque eu vejo que em alguns segmentos, algumas pessoas ficaram estacionadas ou não entenderam o que aconteceu com a era da internet, do digital. E você se faz muito presente no digital, nos stories, enfim. Eu acho muito legal o conteúdo que você traz. E aí, eu queria te perguntar. Sempre foi assim? Porque eu te conheci esse ano. Então, em que momento que você falou, cara, isso aqui também vai dar boa para o meu negócio? Isso é relevante para a foto? Porque tem gente que fala assim, ai, não, mas eu bato foto. Cara, mas tem tudo a ver. Sim. E como que foi isso para você? Sempre foi natural, assim, a rede social para ti? Na verdade, Mari, quando eu trabalhava, eu trabalhava com o meu marido usando a marca dele. Tá. Foto Globo. E eu postava no... Eu cuidava do Instagram da Foto Globo e eu postava um pouquinho do meu, que era gestante, bebê, e um pouco do dele. Enfim, eu via que eu não tinha conexão com as pessoas, que eu não conseguia chegar onde eu queria. Daí, eu decidi criar a minha marca. Falei, não, preciso, com licença, preciso criar a minha marca porque eu quero algo além. Eu quero me conectar com as pessoas. E foi criando a minha marca, foi criando o meu Instagram, que daí eu comecei a ser muito ativa e vendo os frutos que eu estava colhendo. Porque eu não tinha cliente. Vamos dizer, eu comecei do zero. Não é porque o meu marido é fotógrafo que eu, né? Até porque vocês tiveram a carreira bem... Os nichos diferentes, isso. E, então, qual que foi a nossa aposta? Daí, eu cheguei a fazer uma aposta com o meu marido, porque eu não queria mais fotografar casamento. E ele queria que eu fotografasse casamento com ele, porque ele sempre fala que eu era muito boa nisso. Ele gostava muito das minhas fotos nos casamentos. Mas quando a gente não gosta, né? Não, só que daí eu fui, assim, ficando muito cansativo, muitas horas em pé, desgastante demais. E daí tinha minha filha, que daí foi depois que minha filha nasceu. Daí, a gente criou uma aposta. Eu precisava me pagar no estúdio. Quando eu me pagasse no estúdio, eu não ia mais precisar fotografar casamento. Vamos dizer assim, ah, eu tenho, eu fiz o meu salário aqui no estúdio. E daí começou, começou... E Mariana, minha filha, até estuma Mariana pra tu ver rápido. E foi muito rápido, ele não, eu acho que ele não esperava. Não, ele não, com certeza. Foi muito rápido. E daí, na verdade, o que que acontecia? Ainda vinha alguns clientes dele pra mim, por indicação, mas eu vendia muito pelo Instagram. Então aí já começou lá do início, né? Eu já venho trabalhando muito no Instagram. E minha clientela maior sempre foi, deixa eu ver, 70% Instagram. É, porque o Instagram é muito bonito, né? A pessoa já quer comprar aquela foto ali, né? Sim. Consumir esse produto. E foi sendo uma construção, né? A gente vai melhorando e vai, né? Agora tem, esse ano a Manu tá trabalhando conosco. Então, mas é uma coisa assim que, pra mim, foi muito importante. Você sempre viu isso, a importância disso, né? Porque era através daquilo ali. Então, quando chegou ali 2020, que tipo, muitas empresas ainda, você já tava fazendo isso, pra ti era normal já, essa... Pandemia foi em? 2020, por isso que eu falei, né? 2020, março 2020. É. Março 2020, é... 2020 foi o ano que eu mais trabalhei. Olha só. E daí o meu marido tava parado, o evento, né? Não, que parou tudo, né? Isso, então eu aproveitava que ele tava com a minha filha e foi o ano que eu mais trabalhei. Que bacana. E nesse ano, eu simplesmente tripliquei meu faturamento. E foi dali que deu um boom. No início de 2020, ao invés de, opa, dar uma estacionada, eu resolvi investir na minha marca. Legal. Então, eu investi com um designer que eu amo, ele desenvolveu todo o brand, enfim, da minha marca. E dali, sabe, eu continuei investindo. Eu não parei, eu não, sabe? Porque eu acreditava que a fotografia, ela é necessária. Então, não tinha por que parar e também se eu desse aquela pausa nas redes sociais, eu logo ia morrer, né? Sim, sim. Não, mas é porque você faz muito bem e eu queria trazer isso porque eu vejo ainda que em alguns segmentos é muito tabu essa questão da rede social. E você mesma falou que 70% do teu público vem desse teu trabalho e que é muito bem feito. Vocês vão começar a seguir, elas vão perceber isso. Tanto é que eu saí de lá, na verdade, eu comecei a seguir lá. Eu não sei como que foi. Eu acho que sim que a gente trocou já a figurinha lá. A gente trocou. E quando eu cheguei em casa, que aí eu fui sentar, fui ver. Aí eu falei pro Fagner, eu falei, ela vai ter que fazer minhas fotos. Porque assim, parecia que era, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero agora, entendeu? Eu comunicar, assim, porque o que eu vejo nas tuas fotos, né? Você faz só mulher? Não. Não, tá. É porque eu vi mais mulher. Deve ser que eu também tô nesse momento. Mas também é o meu público maior. É, né? Tá. Mas o que eu vejo também nas mulheres, muito do que você tem. Porque eu vejo que a gente se conecta muito com os semelhantes, né? Eu vejo muita força nas fotos, sabe? Essa mulher que ela é empoderada, mas ao mesmo tempo ela é vulnerável. Eu consigo enxergar várias coisas, assim, na sua foto. E que agora conversando e ver na tua história de como tu começou, tem muito a ver com quem você é. Sim. Então, acho que deve rolar uma conversa ali, né? Não sei, né, gente? Eu vou, né, daqui uma semana eu falo pra vocês. Ela vai ter experiência própria. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você dá aulas hoje? Sim. Dá aulas? Hoje eu trabalho com, a gente dá o workshop VIP, né? Eu dou uma mentoria. E como que funciona? Porque o pessoal vai entrar agora de fotografia no teu e vai falar Cara, ela é muito boa. Como que faz pra estar nesse teu workshop? Então, a gente fecha a nossa mentoria. Eu tenho um individual e três pessoas. Tá. Então, é só entrar em contato que a gente... E o teu direct ali mesmo. E, assim, qual que é o... Porque tem muita gente que vem e fala assim Ai, Mari, eu amo a tua foto, mas qual que é o teu segredo? Eu consegui desenvolver uma iluminação que é particular, é minha. Então, aquele tipo de luz, eu faço. E, às vezes, as pessoas acham a foto bonita, mas não entendem o porquê. Então, ela é uma luz diferente. Claro, além da produção, além de tudo. E do seu olhar, né? Isso. Mas a iluminação, ela é bem diferente. Então, é isso que a gente vende, principalmente no curso, porque é isso que o pessoal procura, né? Exatamente. Mas aí tem uma questão, né? Você ensina, mas é o que eu falo. A tua essência, minha filha, entendeu? Sim. É o que eu sempre digo. Porque, às vezes, as pessoas falam Nossa, você é tão comunicativa, mas é que isso já tá em mim. Eu gosto de fazer isso, entendeu? Não que outra pessoa não vá fazer. Sim. Mas é que é a tua essência. Você tem um olhar diferenciado. É o teu. Tanto é que muita gente fala assim Ai, mas por que tu vai dar aula? Ou pra quê? Ou, enfim. Tu vai criar concorrente na tua mesma cidade? Eu não vou criar concorrente. Eu vou ajudar colegas a prosperarem ainda mais. Exatamente. Então, né? E quando a gente entende isso, quando eu virei essa chave, eu não era assim não, tá? Mas quando eu virei essa chave, tanto é que a nossa agência chama Ada, né? Ela não era esse nome. E a gente entendeu que a gente tinha que mudar. A gente tem muita conexão com Deus. A gente mudou pra Ada porque significa aquela que prospera. Então, ou seja, é uma frase atemporal, porque a gente acredita que qualquer pessoa pode prosperar. E você sabe que a minha mudança de chave foi exatamente isso. Compartilhar tudo. Conhecimento, né? Sabe? Um dia eu ouvi de uma pessoa. Ah, mas e se a pessoa for embora da tua... Cara, se ela for embora pra abrir uma coisa dela e for melhor, ela pode até se tornar um braço pra minha agência, cara. Sim. Entendeu? Que é o compartilhar. Por quê? Porque quem quiser fazer camare, cara vai fazer camare. Sim, isso mesmo. Entendeu? E eu acredito muito nisso. Tanto é que no meu curso eu entrego tudo e mais um pouco. Eu não consigo fazer meio, sabe? Então, pra mim, isso é muito importante e... É isso aí. Então, assim, ó. Você que vai entrar no Instagram dela, vai mandar um direct, vai falar, eu quero fazer esse workshop. É claro, né, gente? Tem que ser fotógrafo. Sim, com certeza. Não pode ser uma Mariana Lima da vida que não entende nada, que eu nem as minhas fotos eu consigo. Que se não for o Fagner pra me ajudar, eu faço tudo torto. Então, assim... Verdade isso, Arine? É verdade. Sério? É porque... Pois é. Boa pergunta que me veio aqui agora. Você tem paciência? Pra ensinar, assim, desde o começo? Não, mas você tem paciência. Não, tô falando. Você tem paciência? Paciência. A palavra paciência. Eu tenho paciência pra eu te direcionar. Porque a Mariana não tem paciência, cara. Não, eu tenho paciência pra te direcionar. Eu não tenho paciência pra aprender coisinhas. Mas sabe o que eu não tenho paciência? Eu não tenho paciência, cara. Eu não tenho paciência pra eu ficar atrás das câmeras. Ah, entendi. Mas eu tenho muita paciência pra eu explorar o teu melhor. Mas aí eu já não tenho paciência. Detalhe comigo, me irrita. Você acredita? Sério? Aham, me irrita. A minha irmã, eu só tenho uma irmã, né? A minha irmã faz tudo que você imaginar. Bordado, crochê, é isso. Você vai na casa dela, a mesa. Tudo, detalhes. Gente, pra mim, eu falo, gente, pra que tudo isso? Deixa lá no fogão, pega no prato. É tão... E tu sabe que o... Eu sou muito prática. Vamos dizer que o segredo da fotografia é o detalhe. Sim, por isso que me veio aqui agora. Porque não tem como. Porque você é Mariana, cara. Cara, eu achei que era da Mariana não ter paciência. Não, mas eu sou muito detalhista. Eu sou extremamente perfeccionista. E onde eu olho... Não, perfeccionista, gente... Ó, vou falar pra vocês. Tem Mariana na tua vida? Não cobra a Mariana. A Mariana, ela já se cobra demais. Se cobra. Você não precisa falar pra ela que tá uma merda. Você não precisa falar pra ela... Ela sabe quando não rendeu. E ela se martiriza. Que nem o ensaio que eu falei que eu não fui feliz naquele ensaio. Não, e sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu tô tratando a minha garganta e o meu otorrino faz 15 dias, 20, que eu tô com ele. Eu cheguei lá, ele começou a rir. Eu falei, gente, o que esse homem tá rindo? Eu vim tratar a minha garganta. Um querido, já amei ele. Doutor Marcelo Toro. Aí, ele falou assim, você chama Mariana? Eu falei, sim, Mariana, prazer, né? Tipo, oi. Ele falou, e Lima? Eu, sim. Ele falou, a minha filha chama Mariana Lima. Nossa Senhora. Aí, eu voltei lá essa semana, né? Não, semana passada, sexta ou quinta. Aí, eu falei, e aí, como que tá a sua Mariana? Ele, você sabe, né? Eu não preciso nem te falar, né? Porque vocês, quando acordam... Já acordam com... Ele falou, cara, vocês, quando acordam com a pá virada... Aí, ele falou, é desde pequenininho isso. Falei pra ele, só vai piorar. Mas é novinha a filha dele? É novinha. Ai, 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 já começou. E, cara, foi muito engraçado. Porque, cara, Mariana Lima, né? Aí, eu falei assim, tu tá ferrado. Ele falou, eu sei. Pior que eu sei. Porque a gente tem essa questão muito forte, né? Sim. Você também tem isso. Sim, acredita que a minha filha, ela... Tua filha é assim também? Ela é muito. Ela é decidida. Ela, assim... Tadinha do seu marido. Porque o seu marido, ele é calmo. Já deu pra perceber, né? Não? Não. Na verdade, assim, ele demora pra estourar. Ah, mas quando estoura... Ah, né? Entendeu? Aí, ó. Fia, quando estoura, você sai de perto. Tipo assim, tu vai cutucando, vai cutucando. Mas quando estoura... Mas demora. Demora, demora. A tua filha já não. Já é mais esquentadinha. Ela é mulher, né? É. Eu sempre falo. Quando eu vou fazer... Faço newborn também lá no estúdio. Na verdade, agora eu faço pouquíssimos. Porque não é mais meu foco de venda. Sabe o que é newborn? Sim, o dos bebezinhos. Isso. Ensaio de recém-nascido. Nossa, aquilo ali faz até... Tem que ter paciência, hein? Muito paciência e detalhe. Não, não. Até 15 dias de vida. E quando vem... Daí, eu já vou ver. Ah, tá. Vamos ver quem é que tá vindo aqui e tal. Ah, é uma menina. Prepara. Se prepara. Que menina. Desde pequenininha. Com 15 dias já é assim. Bebê. Bebê pra mim... Porque assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma facilidade imensa de fazer esse ensaio. Mas lá no início, eu tinha muita dificuldade. Olha só. E as meninas sempre foram mais difíceis pra mim. Sempre. Mas o que me fala, assim, o que você vê já nos 15 dias de diferença de menino pra menina? Menina é mais calmo? O que que é? Na verdade, assim, ó. Menino parece que não tá nem aí. Tô mentindo? Não, ele tá de boa. Ela tá de boa. Isso. E a menina já tá com 15 dias. Antes, né? Porque eu fotografo com 12, 10, 7. E você tem pessoas que vêm de fora do país, assim, que você já bateu foto? Já, bastante. É? E também pode ser de qualquer lugar, né? Não precisa ser só de Joinville, viu, gente? Sim. A gente fala de Joinville, é aqui, mas você pode vir até o... Eu tenho uma cliente que... Você falou que tem cliente em Jaraguá. Qual é a sua cliente mais longe hoje, de Joinville? Eu tava pensando nessa, que ela falou, assim, ela até tava pedindo pra ajustar o horário dela, e daí ela... Você tem que entender que, se eu não me engano, são seis ou sete horas de viagem até aqui. Longinho, já. Então, ela já vem, né? Longe. Mas, assim, a gente... Nesse último mês, a gente teve cliente de fora do Brasil. Da onde que era a Grazi? Mano, lembra? Massachutas. Longe. Legal. Então, assim, tem de tudo quanto a lugar. Mas, é, pessoas que eram de Joinville ou viram no teu Instagram, por exemplo, falaram quero que seja você? Eu pergunto isso porque a moça que põe meu aplique, a moça não, a cabeleireira cá maravilhosa, tem gente que vê e vem pro Brasil, por isso que eu te perguntei, entendeu? Sim, sim. Na verdade, assim, que veio exclusivamente pra isso, acredito que não, mas aproveita, sempre aproveita a viagem pra isso. Já, pra ver. Isso, e, tipo assim, é sempre, vem pra Santa Catarina, porque às vezes não é daqui de Joinville, mas vem pra Santa Catarina, às vezes, em algum parente, ou vem, já veio tirar férias e daí aproveitou. Sim. Enfim, ensaio família também já fiz nessa ocasião. Legal. Mas vem de tudo quanto a lado. Tem outra pergunta pra te fazer, que me perguntaram, eu falei que eu faria aqui, as roupas, é da pessoa, porque as roupas são muito bonitas, cara. Então. A da grávida, quem que me perguntou? Amiga, não vou lembrar, alguém no meu direct falou assim, eu fui no Instagram dela, o que que são aquelas roupas de grávida? Como que é? Fiquei curiosa agora. Então, isso também foi uma, foi um, uma dor que eu percebi lá no início, quando a gente ia fazer ensaio, vinham, ai, eu não sei que roupa que eu uso, ai, eu não sei, ai, eu não tenho, ai, eu não vou comprar roupa pra gestante. Eu não sei que roupa que eu uso nem gestante, você vai ter que me ajudar? Eu já tô olhando ali. Não, nem profissional, né? Porque tu não tá gestante ainda. Eu não tô falando, nem é profissional que dirá gestante. E daí eu comecei a ver que isso era uma dor, eu falei, eu preciso ajudar elas a, né, a destravar isso, porque vai ser. E também vamos falar, né, amiga, você, maravilhosa como fotógrafo, mas a pessoa vem com uma produção feia, desculpa falar, mas é a mesma coisa do olho azul no feio, não serve pra nada, né? Não serve pra nada. Tem que ter a, né? E nessa situação, por exemplo, eu já recebi muitas clientes que vinham ali com, com looks que não era apropriado. Não era apropriado. Que eram, na verdade, assim, que não combinavam com o que ela queria passar. E também tem uma coisa, né, você já criou tua identidade, tu também não pode queimar tua identidade. Tem isso, né? Então, assim, eu fazia, eu faço, por exemplo, tu chegou lá, nossa, eu amo isso aqui, Mari, eu quero fazer. Não tem problema. A gente vai fazer com o que tu ama, mas eu vou te dar outra sugestão, vamos incluir isso aqui, isso aqui, e é assim que eu começo a inserir. Mas, voltando à tua pergunta, a gente tem um closet lá que, de vez em quando, esse acervo a gente vai, vai acrescentando, enfim. E, nesse closet, a gente tem de tudo um pouco, desde gestante, profissional, mulher, de tudo um pouco, a gente vai inserindo. Hoje, a gente criou um catálogo com todos os looks que a gente tem. Que legal. Porque as pessoas vinham muito com essa pergunta. É, uma amiga minha, eu vou lembrar depois, tá, amiga? Eu não lembro. Ela falou, gente, mas eu não tenho nem roupa pra ir bater foto com ela. Eu falei, não, mas... É bem assim. Mas, aí eu imaginei que você tinha, por isso que eu quis perguntar aqui. Porque eu vejo que é tudo muito padrão teu, entendeu? Sim, a gente tem, mas, claro, quando você vem até mim, a gente dá algumas dicas do que tu traz. Tá. Por quê? Porque, às vezes, tem algo particular que é teu. É só teu, né? E a gente dá um direcionamento também de cores. Por quê? Porque, às vezes, tu vai... Não tem a experiência com rede social, como você citou antes. E eu quero, vou fazer com uma blusa laranja, outra com uma blusa rosa, outra com uma blusa azul. Então, tu vai postando isso no teu feed. Além de ficar totalmente poluído, é uma foto que fica marcada. Então, tu vê agora, tu já se liga naquela foto e naquela foto. Toda vida a mesma foto, então? Sim, sim. Então, essa dica de cores neutras, né? É essencial pra quem quer começar a postar e ter bastante material. Pra poder fazer isso, né? Isso, porque daí pode usar material de diversas formas. Agora, cor... Eu sempre falo, se tu tens uma cor específica, por exemplo, de rosa. Eu trabalho com rosa, o rosa tem na minha logomarca, alguma coisa assim. Aí, sim. Aí, a gente inclui, né? Pensando já nisso. Mas, caso contrário, eu sugiro... São as cores neutras pra poder, né? Que é o preto, o branco, o marrom, o nude. Isso. Cinza e assim vai. Outra pergunta que eu tenho pra te fazer. Eu não sei se você faz isso. Aí, me veio também pra te perguntar a exposição das suas fotos. Você faz isso? Então... Já pensou em fazer isso? Porque é muito legal a tua foto. Eu já fiz, eu já fiz, sim. Eu tô falando porque aquele dia que eu fiquei sentada lá, cara, eu fiquei olhando... É muito legal. Sério? Tu gostou de olhar? Gostei pra caramba. Então... E olha que eu tô sendo sincera. Não fiquei falando o dia inteiro dela. Falei, eu vou voltar de São Paulo, eu vou falar com ela, eu vou fazer minhas fotos. Que bom que eu marquei ela, então. Não, mas é verdade. Porque, assim, o lugar é legal. E as fotos expostas são muito bonitas. Então, por isso que eu queria te perguntar. Tu nunca pensou em fazer uma exposição das tuas fotos? Não, mas olha só. Olha só que besteira que eu penso comigo mesma. Eu penso assim, será que as pessoas vão querer ficar olhando outras pessoas? Capaz? Será, Mari? Na verdade, eu já fiz... Tá na minha enquete no teu Insta, pronto. Boa. Eu já fiz exposição, mas foi, tipo assim, de casamento. Em outra linha, né? Não foto de estúdio. E esse ano eu participei de um... Em março teve... Do Dia da Mulher Internacional? Isso. Aí fez em algum lugar. Fizemos no Miller. Na verdade, o Miller nos contratou pra fazer aquela... Pra fotografar as mulheres. Sabe que eu fui, né? O ano passado, uma das mulheres. Sério? Um, dois mil e vinte e dois. Sério? Que legal. De nove mulheres, né? De nove mulheres, isso mesmo. Que elas contam as suas histórias, enfim. E daí eu participei esse ano que... Fases e faces? Faces e faces. Faces e faces. Alguma coisa assim, né? Isso aí. Isso mesmo. Mas... E daí foi um modo de expor, mas claro, aquilo ali não contava, não era nem... Não tinha tanto a minha fotografia, porque eles precisavam de um... De algo específico, né? Mas tu me deu uma boa ideia. Cara, eu vou te falar, porque você sabe que a Mariana é muito criativa, né? Sim. Eu tava aqui agora falando contigo. Primeiro de tudo é que cada mulher daquela foto tem uma história. Sim. E se a mulher tiver exposta lá, ela vai levar alguém junto pra ver. Com certeza. Com certeza. Deixa eu te contar. Sabe? Quando aparecem na minha vitrine... Que eu também achava que era besteira a vitrine, né? Tem gente que vai lá, daqui a pouco eu vejo, tá tirando selfie na vitrine, mandando pra quem está na vitrine. Sim, sim. Querendo ou não, é parecido com a exposição, né? É, porque eu acredito que assim, né? É claro que tu já é muito conhecida. Mas não é nem sobre isso, é sobre esse cuidado que tu tem e das histórias que aquelas... Sim. Aquelas fotos têm, sabe? Sim. Eu acho que seria legal tu pensar nisso. Eu vou te falar mais. Até ali, tá? É muito legal ali o espaço, sabe? Pra fazer um coquetel, trazer mulheres, mulheres que talvez estejam vivendo um momento que elas precisam mesmo, sabe? De uma foto pra se reconhecer, assim? Falar assim, ah, tô, quero uma foto, quero um ensaio, entendeu? Que insight, Mário? A gente tem que... Vou colocar isso em prática. E se eu não for convidada, é óbvio que eu vou brigar, né? Porque não foi uma ideia legal? Isso, gente, é maravilhoso. E eu ainda vou ter que colocar tua foto lá, né? Mas você não é nem louca de não colocar. A minha tem que ser principal, falar assim, olha, saiu dessa mente pensante, brincadeira. Mas eu quero, tá? Não, não. É óbvio, né? Sim. Porque a gente é meio pavão. Tu é meio... Eu me acho, cara? O pessoal morre de rir de mim que eu falo. Mas você, assim, não se achar de se achar, tipo assim, eu me acho bonita. Você se acha bonita? Tem gente que se incomoda quando eu falo isso. Não, na verdade, na verdade, a minha autoestima... Ai, não, para. Sim, sim. Não, ai, gente. Sim. É a exigência da Mariana. A Mariana nunca tá feliz. Cara, mas tu é muito bonita. A exigência. E eu acho que isso é muito importante porque tem muitas mulheres que chegam lá. Essa Grazi, que veio de fora do Brasil, ela veio tão nervosa, tão nervosa, que ela veio se tremendo, assim, a gente teve que acalmar ela. Mais medo do que de... Nervosa porque ela nunca tinha feito foto e ela não se gostava, ela... Isso, ela... Será que isso vai ficar bom pra mim? Insegurança, né? Sim. Quando ela viu as fotos, ela falou assim, ela nem se imaginava numa calça branca que ela achou que ela jamais poderia usar. Então, eu acho que eu trabalho a autoestima porque talvez seja um reflexo meu também. Com toda certeza. Porque a minha autoestima não é tão boa igual a tua, Mari. Que bonita pra caramba. Ah, mas eu, você sabe... Você quer um segredo da autoestima? Querida, de manhã você olha pro espelho e você mete só frase de afirmação. Aí isso já vai mudar o drive, entendeu? Sim. Eu fiquei muito tempo fazendo isso. Não foi fácil, entendeu? Porque eu cresci numa família que... A minha mãe, não. Eu, graças a Deus, eu falo assim que eu tive a minha mãe que é maravilhosa, né? Já foi pro céu e meu pai também, foi ano passado. Mas o meu pai, ele era muito pra baixo. Eu falo, era porque a gente se resolveu. Sim. Enfim, então, ele me trouxe muito a questão da baixa, né? Sim. Assim, de sempre estar cabisbaixo, de sempre achar que nada ia dar certo. E eu volto e meia, te confesso que eu tenho que trabalhar isso. E quem me ajuda é o Fagner. Porque o Fagner, ele é extremamente, assim, otimista com tudo, sabe? E não é aquele otimista, assim, ah, vai... Não, ele realmente acredita no melhor das pessoas, ele realmente... E como é importante a gente ter alguém assim perto. E eu, às vezes, ainda quero me dar baixa. Porque foram muitos anos, né? O meu pai trabalhando isso e me pondo nesse... Sim. Então, teve um dia que eu falei, quer saber? Ah, eu comecei a escrever, escrevia. Claro, né? Nessa questão do autodesenvolvimento humano, enfim. E até que mudou meu drive, entendeu? Então, hoje, pra mim, é mais natural falar. Mas não era. Porque aí, também, o que você vai perceber? Quando você muda o drive, Mari, aí as pessoas começam a falar que você é arrogante. Sim. Entendeu? Até porque, ah, ela tá se achando. É, entendeu? E aí, eu comecei a responder, eu me acho mesmo. Porque, assim, cara, se eu não me achar, quem vai? Entendeu? Sim. Então, assim, eu fico essa dica pra ti. Porque tu é muito bonita. Muito obrigada. Muito sério. Até pra mim, é difícil. Tu acredita que, assim, uma coisa que eu fui... A gente ficava parada, olhando assim, falava, meu Deus, ela é muito bonita, né? Eu falei, Júlia, ela não pode ir. Ela tem que ir básica. Graças a Deus, Senhor. Júlia, porque se ela for muito, não vai dar bom pra mim. Não, mas assim, ó. Essa... Meu Deus. Deu um branco de novo. Autoestima. É, você falou. Que bom que eu falei da autoestima. Foi, passou. Voltou. Não, mas é o link que eu ia pegar ali, da autoestima. Que eu fui num curso esse ano, que teve aqui em Joinville. E esse curso, ele me abriu a mente pra muitas coisas. Pra muitas travas que... Ah, qual que você foi? Pode falar aqui. Que... É do Paulo? Do Paulo Veira. Ah, é maravilhoso o Paulo. Maravilhoso. Eu fiz vários cursos dele. Aí você foi naquele dos três dias, né? Isso. Passa frio, calor. E é muita emoção junta. Isso. E daí, o meu marido foi... Ele foi junto? Não, não. E nesse curso, eu decidi sozinha. Por que eu decidi sozinha? Porque eu queria me desafiar. Lembra daquela história que eu não... Eu não me conecto muito com as pessoas. Enfim. E ali, eu era obrigada a olhar pro lado e conversar. Eu era obrigada... Não, porque tem um monte de exercícios que você tem que falar com o colega do lado. A dar beijo, abraço, a tocar. E eu também não sou do toque. Isso. Aquilo ali me desafiou de um jeito. Que pra mim, assim, foi uma transformação. E a partir dele, eu comecei a estudar muito essas coisas de crenças. Enfim. Que já ajuda, consequentemente, na autoestima. Isso tudo. Eu quero te dizer assim, ó. Duas coisas, né? Se tu me permite. A fé em Deus, é claro que com certeza isso tu tem. E a gente realmente viver nessa constância do autoconhecimento, sabe? Hoje eu até quero fazer um vídeo depois, se eu tiver tempo. Que hoje eu pedi perdão, sabe? Pra uma pessoa, assim... Cara, precisava? Não precisava. Mas chega um momento na vida que o Fagner até ouviu, assim, ó. E falou, cara, meu, que evolução, né? Falei, cara, mas é que não é sobre ela. É sobre mim, entendeu? Eu senti de fazer isso. E também se a pessoa aceitar, beleza. Se não aceitar, também. Porque eu me libertei daqui, entendeu? E chega uma fase na vida, quando a gente sabe quem a gente é, você não quer mais ter razão. Você quer ter paz, entendeu? Então, assim, cara, eu quero ter paz. O que ela vai achar, o que ela não vai, não me importa. E não é ser arrogante, você tem. Mas, assim, que eu tô me libertando disso, né? Porque, assim, se eu magoei ela, então eu vou liberar, vou pedir. Agora, é aquilo? Se ela também não quiser aceitar, ela também não é obrigada. Mas a minha parte eu fiz, né? Então, que legal que tu tá nessa busca. E é maravilhoso, tá? Porque, assim, quanto mais você lê, mais a gente fala assim, Cara, eu sou, eu dependo muito de Deus e dependo muito da minha família. E sobre Deus, lá, porque, assim, minha família sempre foi católica. Eu sempre frequentei a igreja católica, fui batizada, enfim. Cumpri todos os rituais católicos, né? E lá, caiu uma ficha que pra mim, tipo assim, eu pensava, e eu julgava muito. Julgava evangélicos e, né? Enfim, sim. E lá, caiu uma ficha que eu falei, daí, a Camila, a Camila Vieira, a esposa dele, me tocou de um jeito na palestra dela, que eu falei, não acredito. O que que é isso? Virou uma chave pra mim. E eu falei assim, mas eu tô muito afastada de Deus. Eu não, eu não, porque daí a gente acha que indo na missa ou frequentando a gente nossa. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E eu comecei a ir, a procurar mais a Deus. Que legal. Procurei outra igreja, que eu me senti, que eu, quando ouvi a palavra, eu me conectava mesmo com Deus. Eu tava. Então, isso aí foi muito importante. Daí, deixa eu te falar o porquê que eu fui buscar esse curso. Porque, assim, até eu tava no culto ontem e até falava de um... Você sabe que a gente é irmã, viu? Eu sou cristã também. Ah, é? Então... Eu sou cristã. Ele falava de uma parábola lá que Pedro tinha curado um mendigo que tava na porta do templo. E o que que o mendigo tava pedindo? Dinheiro. E o que que Pedro deu? Deu a salvação, deu a cura. E isso foi muito interessante porque linkou com... O que que eu fui lá buscar no curso do Paulo Vieira? Dinheiro. Prosperidade. E o que que eu encontrei? Nada disso. Encontrei Deus. Que foi o seu maior ganho. Sim, com certeza. Então, isso pra mim foi assim, foi totalmente... Ali eu comecei a quebrar muitas barreiras. Sim. Porque além de julgamento, eu achava, nossa, tá transformada do quê? Ai, por que que a pessoa fala que não tem Deus no coração? Mas é que aí você teve o seu encontro, né? Isso mesmo. E daí eu... Daí aí eu já comecei a pedir perdão por tudo que eu tinha julgado antes, né? Sim, sim. Mas é de perdoa. Que foi... Que foi bem... E assim, isso pra mim foi... Foi... E tu sabe, né? Maravilhoso. Porque assim, a gente tem pessoas em comum, né? E tu sabe que a história do Paulo, assim, é muito tem a ver com isso também, né? Porque chegou um momento que ele começou a ficar incomodado, né? Que Deus colocou ele na parede e, tipo, começa a falar mais de mim. Tanto é que eles falam muito mais de Deus hoje, né? Até nas próprias redes sociais deles. E isso tem a ver com a Camila, que você falou, né? Porque ela se conectou muito mais forte, veio vindo e tal e trouxe isso. E a crescente deles, depois que eles falam de Deus, é muito mais, né? Sim. Que é o que eu tenho tentado trazer no meu, por exemplo, no meu Instagram, né? E o ano passado eu fiquei... Eu tive síndrome do pânico, ano passado. E eu fiquei um pouco afastada de Deus, assim, sabe? E a síndrome veio e foi uma bênção no final. Porque foi a síndrome que me trouxe de volta pra Deus, entendeu? Porque aí eu me reconectei de novo com Deus. E eu vou te falar uma coisa. Hoje eu não abro mão de estar com Deus, entendeu? Porque eu sei que dinheiro é bom... Eu tenho uma frase. Dinheiro é bom, dinheiro é de Deus. Eu amo dinheiro, mas ele não é tudo, né? E se Deus não estiver comigo, cara, eu despiroco, velho. Sim, com certeza. Essa que é a verdade, entendeu? E eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque eu sei que se Deus não estiver na minha vida, eu não consigo cuidar nem das minhas emoções, entendeu? Hoje eu entendo isso. Hoje, porque antes eu acredito... Ah, tá, eu acredito em Deus. Sim, eu creio. Tá bom. Era isso. Olha que coisa boa. Tu vai bater a minha foto bem nessa época que tu tá. Deus é maravilhoso, né, cara? Faz tudo perfeito, né? Bendita foto 5x5, né? E que eu não ia bater. E que bom que eu bati. Eu te falei que parou o sistema lá deles no dia? Não, não. Acho que eu não te contei o dia que te mandei o óleo. Porque não era obrigatório. Só que aí, a Manu, Manu linda, maravilhosa, que fez tudo pra nós, ela falou, bata a foto. Leva tudo. Eles não vão te pedir nada, mas leva. A gente chegou na fila, tinha 30 pessoas na nossa frente. Moral da história, nossa hora era 10 horas da manhã, né? Era 20 pras 10 e a gente já tava saindo de lá. Nossa. Porque saiu uma galera da fila, porque ela falou assim... Gente, o sistema acabou de cair e só vai agora entrar quem tem a foto 5x5. Oi! Aí eu falei, olha como que Deus... Deus sabia, cara. Se eu não tivesse mandado aquela mensagem pra Manu, eu ia sem a foto. Porque lá eles colocam entre parênteses, não é obrigatório. Ela falou, Mari, faz. Tu já vai tá lá, faz. Vai atrás dessa foto, leva tudo. E se não... Cara, fez, entendeu? Sim. Nossa, a gente até se olhou, né? Saiu uma galera, assim. A gente tava atrás, assim. Eu falei, cara, até isso Deus cuida. E a gente tinha foto 5x5. Sim, graças a Deus. E deu certo, né? E que bom que eu te encontrei. Eu falo assim, que nada é coincidência na nossa vida. Tudo é Deus em incidência. E você sabe que a gente já tá chegando no final. Pois é, eu vi ali que triste, né? Mas você gostou? Amei, amei. Você viu como que é bom? Sim, e foi minha primeira participação. E eu sou totalmente, assim, né? É, não. Medrosa. Ó, isso aqui é só o começo. Você pode até falar mais, entendeu? No teu Instagram, no teu feed, agora, entendeu? Com certeza. Não fica só falando nos stories. É legal. Aparece mais. Aparece mais, é bom, é bom. As pessoas gostam disso, entendeu? Sim. E agora, nesse finalzinho, eu queria que você olhasse pra essa câmera ali, que vai te captar, e que você deixasse uma mensagem, um agradecimento, ou que você quisesse, sei lá, o que vier no teu coração agora, pra gente já ir pro final, pode ser? Pode, pode ser. Eu quero agradecer primeiro a Deus, né? Que me resgatou, que me trouxe de volta. Isso tá sendo muito importante pra minha vida, essa transformação. E depois, a você, por essa oportunidade, que eu... Lembra que eu te falei? Que eu... Nossa, eu amo podcast, tô viciada em podcast. E é uma oportunidade que eu queria muito participar, que eu tinha essa vontade. Fico feliz que foi comigo aí, ó, viu? Meu, tudo certo. As Marianas. É. E quero dizer que o empreendedorismo na fotografia, ele é muito mais que foto. Então, assim, a gente, às vezes, foca só, fecha o olho e olha sempre pro mesmo lugar, ou a gente tem que ir mais além. Que quando a gente tá curado, a nossa alma, é tudo diferente. Então, engloba tudo. E eu acho que a criatividade, o empreendedorismo, eles são a nossa força. Como é que tu vai levantar todos os dias se tu não tiver Deus contigo fazendo aquilo, né? Então, eu acho que é uma consequência tudo isso. Que legal, que legal. É isso aqui. Show. E, ó, eu quero te dizer que o que você vai precisar nessa tua fase aí, eu não sei tudo com Deus, mas podemos caminhar juntas, tá? Conte comigo de verdade. Eu tenho... Eu tô num grupo, fui convidada pra um grupo, um IGP, que é maravilhoso. Que bom. Umas meninas que me receberam super bem, até porque eu, sinceramente, não sabia nada da Bíblia, tá? Então, eu comecei assim, fui vulnerável, comecei do zero e falei pra elas, né? Olha, desculpa, não sei nada, eu tô começando, eu quero conhecer mais. E elas me receberam super bem, eu tô frequentando, é maravilhoso. Que bom. Começa a ler o livro de João, que o João você vai ver Jesus ali, entendeu? É super fácil de ler, eu sempre indico. Começa a ler a Bíblia por João, um capítulo por dia. Ali você vai ver Jesus, no final, né? Os feitos dele na Terra, nos três anos e meio, mas João tem uma linguagem mais fácil, assim. Sim. Eu acho que porque ele também se achava, né? Porque ele fala que ele era o discípulo amado, né? Ele que escreveu isso, entende? Então, né? Mas, assim, é muito mais fácil de entender. Sim. Então, fica a dica pra ti. Que bom. Mas o que tu precisar, eu tô aqui também à disposição. Então, tá? Muito obrigada. E já quero te dizer que você, querendo ou não, você é minha amiga. Somos amigas. Ah, e amigo, é sobre isso. Não precisa estar todo dia na casa. Sim, não. Cara, precisa de qualquer coisa. Conta comigo, beleza? Então, tá. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Amém, amém. E volte quando você quiser. Gente, vocês vão seguindo aqui. Vai acompanhar também nos meus stories. Quando eu estiver no estúdio dessa maravilhosa, bater nas minhas fotos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta bastante, compartilha esse conteúdo. Porque aqui a gente falou sobre empreendedorismo, sobre fé, sobre fotos, sobre olhar as pessoas com um olhar diferente. Não é só trabalho, não é só dinheiro. Ela tem um olhar diferenciado. Segue ela, arroba Marigraudin com N no final. Muito obrigado, pessoal aqui da PIC, Sara, Zé. E semana que vem estaremos aqui com outro convidado, o Pascoal, gente. A gente vai conversar com o Roberto Pascoal. Vamos falar sobre empreendedorismo social. E ele sabe, com maestria, falar sobre isso. A gente vai falar sobre o Omunga. Então, venha com a gente. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua semana. Se joga, vamos dali. Deus abençoe você.